Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com o Marco Vinícius, atleta do Seabra em Gurupi e vice-campeão dos 800 metros do Jets. Então ele é o vice-campeão estadual dessa prova e está representando bem a cidade de Gurupi, a regional sul. Estamos aqui em Palmas. Parabéns, Marcos, pela sua prova, pela sua dedicação. Parabéns ao professor Pedro, todo mundo na unidade escolar tem se dedicado em trazer seus atletas e participar de mais um evento e que você possa conquistar sempre mais e mais, tendo em vista que em primeiro lugar vem a educação, os estudos, sua dedicação em sala de aula, depois vem essa parte esportiva, recreativa e até de lazer. Beleza, Marcos? Obrigado, grande abraço para vocês e sucesso!